Senta, Senhor Em tempos de paz Em tempos de aflição Nossa alma Deve se aproximar de Deus De manhã ao pôr do sol Em cada estação do ano Nossa alma deve se aproximar de Deus E você deve dizer Minha alma se aproxima de Ti 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 Cada canção que eu queira cantar Exalta a Ti Cada palavra que edificar Dedico a Ti Cada vez que resisto ao mal Ele foge Cada vez que me achego a Ti Sinto que estás mais perto de mim Cada manhã, cada pôr do sol Em cada estação, posso ver Tua mão Em tempos de paz, o tempo passam Minha alma se aproxima de Ti Cada canção que eu queira cantar Exalta a Ti Cada palavra que edificar Dedico a Ti Cada vez que resisto ao mal Ele foge Ele fugir Cada vez que me achego a Ti Sinto que estás mais perto de mim Cada manhã, cada pôr do sol Em cada estação, posso ver Tua mão Em tempos de paz, o tempo passam Em tempos de paz, o tempo passam Minha alma se aproxima de Ti Cada manhã, cada pôr do sol Em cada estação, posso ver Tua mão Em tempos de paz, o tempo passam Minha alma se aproxima de Ti Minha alma tem fome de Ti, Deus Minha alma tem fome de Ti Te alego Minha alma precisa de Ti Te quero Te quero Mais, mais, mais Mais que a vida Te desejo Meu Salvador, Jesus Sinto que estás mais perto de mim Sinto que estás mais perto de mim Cada manhã, cada pôr do sol Em cada estação, posso ver Tua mão Em tempos de paz, o tempo passam Minha alma se aproxima de Ti 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 Se minha alma está alegre Se eu tenho que festejar Minha alma se aproxima de ti Se há uma canção em meu coração Minha alma se aproxima de ti Se estou em meio a uma luta Uma tempestade, uma guerra Se há conflitos em meu coração Minha alma se aproxima de ti Que diz pai, ajuda-me, conforta-me Minha alma se aproxima de ti Minha alma se aproxima de ti Halleluja 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 Minha alma se aproxima de ti 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 Legenda Adriana Zanotto